E a primeira parcela do Auxílio Brasil, no valor de R$ 400,00, será paga a partir desta sexta-feira. O governo ainda não garantiu se vai pagar o retroativo referente a novembro, quando o valor veio bem abaixo do atual. 14,5 milhões de beneficiados pelo Auxílio Brasil começam a receber o valor de R$ 400,00 nesta sexta-feira. A quantia deveria ter sido paga no mês passado, conforme prometido pelo governo, mas o valor médio em novembro foi de R$ 224,00. É o caso da Angélica, que mora com um filho de cinco anos na Zona Norte de São Paulo e espera receber o valor completo. Eu pretendo comprar alguma coisinha para ajudar aqui em casa, comprar alguma coisinha para a gente comemorar, tipo assim, um peru. Para garantir o pagamento de R$ 400,00 este mês, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que instituiu o chamado benefício extraordinário. Mas a MP não garante o retroativo de novembro nem a continuidade do valor para o ano que vem. Isso aconteceu porque até esta quarta-feira o governo não tinha de onde tirar o dinheiro. O governo fez todo o esforço de uma arquitetura para conseguir dinheiro para gastos no ano eleitoral. Obviamente tentando com esses gastos ter algum ganho de popularidade e também de intenção de votos. Com a promulgação de parte da PEC dos precatórios, no valor de R$ 62 bilhões, o Ministério da Cidadania pode estender a parcela para até 17 milhões de beneficiários, como queria Bolsonaro. Por conta das festas de fim de ano, o pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado entre os dias 10 e 23 de dezembro. Os recursos são necessários. A grande questão é a equação que se tem que fazer de um governo que prometeu reformas políticas e liberalismo e o ministro da Economia, Paulo Guedes, acabou curvando-se aos desejos políticos não apenas do presidente e do centrão por conta da tentativa do ano que vem ter reeleição.